E qual que é a diferença de um grande elenco e com atuar sozinho ali no palco? Camarim, cara. Camarim? Camarim. É? É o Camarim. É o Camarim, né? O que que acontece lá no Camarim? Cara, a gente fala besteira, porque tá todo mundo ali, então a gente vai chegando, vai contando o que aconteceu na semana, vai tirando o sarro um do outro, ou vai dando dica um pro outro, pô, naquela cena vamos fazer assim, ou naquela cena melhora tal, não sei o que, quando sai de cena também, fala assim, putz, cara, hoje tá meio fraco, vamos dar um gás, ou vamos fazer essa cena mais rápido e tal. Quando você tá sozinho, não tem, cara. Você vai no Simproviso ali, né? É, não tem Camarim, você chega sozinho, você entra em cena sozinho, você sai de cena sozinho, você volta pra cá sozinho. Sozinho. É, né? Tudo sozinho. Não tem, tá? Quer dizer, eu vou falar aqui.